Grande benefício de usar Figma é esse, muito kit pronto. Se você buscar por UI Kit, template do Figma e botar qualquer outra palavra-chave, cara, eu quero aqui um layout para uma landing page, eu quero um layout para um aplicativo de e-commerce. Você vai encontrar de tudo já pronto na internet, para você já puxar como inspiração, para já te ajudar a mandar um primeiro escopo para o cliente, para já te ajudar a se inspirar para começar a criar a tua primeira versão. Segundo grande benefício, a velocidade de criação. Então assim, as ferramentas no-code são boas de criar layout? Muito, mas não é a grande especialidade dela. O Figma, a grande especialidade dele é na criação de layouts. Então acaba sendo uma experiência mais simples, mais fácil, mais intuitiva e mais rápida criar um layout no Figma do que criar direto nas plataformas. Terceiro grande benefício, o Figma possui hoje integração com as ferramentas. Você tem aqui, por exemplo, o design, que é um recurso que faz a importação de arquivos Figma direto para o Bubble, por exemplo. Então você pode fazer manualmente, ir lá no Figma, olhar e reproduzir no Bubble? Pode. Mas você também pode fazer de forma automática. O próprio Bubble tem um recurso nativo de importação do Figma, mas que até o momento ele funciona, mas não funciona 100%. Então às vezes ele transforma o botão em um grupo, ele perde informações no meio do caminho. Mas esse design aqui, por exemplo, a gente já fez teste, ele funciona super bem. E as ferramentas estão cada vez mais criando esse tipo de integração nativa. Quarto grande benefício, colaboração. Então você consegue, galera, ter vários desenvolvedores ou designers em paralelo, mexendo no mesmo design. Então isso aqui para software house é muito bacana. Quinto, você consegue criar interfaces interativas. Galera, quando eu contratei o pessoal da Café Apps, que é uma software house de alunos nossos, para redesenhar toda a plataforma da comunidade sem codar, eles não me entregaram direto no Bubble. Eles me entregaram primeiro os layouts no Figma. Olha só, vou mostrar para vocês o arquivo que eles me entregaram. Eles me mandaram esse protótipo criado em Figma, em que eu consigo não só visualizar como está o layout, mas todos esses elementos aqui são clicáveis. Então eu clico aqui, por exemplo, ele me mostra o pop-up que abre. Eu clico aqui, ele me mostra a navegação para outra página. Eu clico aqui, ele me mostra para onde é que vai, para onde é que vai. Aí deixa eu ver como é que está. Quando eu clico na aula, por exemplo, ele me manda para a tela aula. Aqui eu consigo abrir e fechar acordeões, por exemplo. Então você vê que você consegue interagir com vários elementos aqui na tela. Olha o tipo de interface interativa que você consegue compartilhar com o cliente, para ele já brincar, já navegar, antes mesmo de você abrir a tua plataforma no Code. E por fim, Figma é quase que praticamente grátis, galera. Então assim, eu uso no plano grátis. A grande maioria dos desenvolvedores que eu conheço usam no plano grátis. Geralmente, quando as software houses vão para um patamar um pouco maior, eles vão para o plano pago porque eles querem começar a ter bibliotecas de componentes compartilhados em equipe, alguns recursos a mais que o Figma entrega. Mas praticamente tudo que eu te mostrei aqui é ainda no plano free do Figma. Então você consegue fazer tudo, criar tudo, compartilhar com o cliente, tudo isso no plano free. Ajuda demais, galera. Ajuda demais, galera.